E aí pessoal, tudo bem? Está começando mais um Papozine e hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui Rafael Calça e Jefferson Costa, autores de Jeremias Pelli e a nova Graphic MSP. Tudo bem pessoal? Tudo bem, tudo bem. Então pessoal, eu acho que todo mundo sabe que a coleção Graphic MSP é um dos projetos mais importantes do mercado de quadrinhos no Brasil. Ela divulga mais ainda o nome dos artistas que são convidados. Então eu queria, assim, para começar o nosso papo, que vocês contassem como é que foi receber esse convite, assim, em detalhes, como é que foi o Ticidão chegou para falar com vocês e ainda mais como é que foi justamente trabalhar com esse personagem aqui, o Jeremias. Como é que foi tudo isso para vocês? Bom, beleza. Bom, em 2016, vim em 2016, o Ticidão ligou para a gente já com essa missão, assim, já conheci o nosso trabalho de outras coisas e de outros álbuns e com a ideia de a gente criar uma história para o Jeremias focada no racismo, né? Então, como a gente já se conhece, já fez quadrinhos antes, a gente já tinha uma afinidade, então ele já montou essa dupla na cabeça dele, assim, e foi a melhor coisa. E tinha essa missão. Essa missão, ao mesmo tempo, foi uma ótima notícia, porque é uma grande oportunidade, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade de não só atender a uma demanda que a Graphic MSP tem, que tem uma qualidade muito grande, mas também de fazer histórias, fazer uma história com um público negro que não tem esse tipo de álbum com essa projeção, né, geralmente. Não tinha essa atenção. Não tinha essa atenção. Então, o Jeremias é um personagem bem antigo, ele é de 1960, mas ele nunca teve muita atenção, né? Ele sempre era um personagem secundário e não, sinceramente, ele era imprescindível para a história. Tipo, podia ser ele, podia ser outro, ele estava ali. Agora ele tem uma história só dele, então foi uma responsa muito grande, assim, mas a gente não... focou em fazer uma boa história, não ficar tão preocupado, assim, com a responsa, que senão a gente ia ter a vai e não ia conseguir fazer. Então, eu não sei se vocês já trabalharam, já tiveram essa experiência de trabalhar com o editor, assim, como é o papel que o Sidney Guzman faz nessa coleção, alguém que acompanha ali o passo a passo da produção. Eu queria saber, como é que foi justamente essa parte do trabalho ali? Porque a gente sabe que a coleção das Graphic MSPs, ela é ali direcionada, né? Ela tem ali as suas restrições, digamos assim. Como é que foi desenvolver a história a partir disso e a relação também com o Sidney Guzman e tudo mais? Como é que foi desenvolver a história a partir disso? Bom, o Sidney Guzman foi muito bom. A gente teve uma liberdade muito grande, assim, a partir do momento que eu entreguei o argumento e também que o Jefferson entregou os primeiros character design, não houve alterações na história, não houve alterações no character design. A história que a gente queria contar, a gente contou. Eu acho que eu, particularmente, no roteiro, estava mais preocupado em não fazer uma coisa muito chocante, nem muito forte, nem muito cabulosa, porque é MSP. Mas, ao mesmo tempo, ser verdadeiro, ser uma história honesta. Mas, em nenhum momento, o Sidney não gostou de alguma coisa. Pelo contrário, ele estava muito interessado em que fosse uma história verdadeira e, pra mim, dentro de um... Eu nunca tinha trabalhado nesse esquema, então foi muito surpreendente ter essa liberdade de contar a história que a gente achava necessário no tom que a gente achava necessário pra esse formato. Então, ele acompanhou todas as etapas, desde o argumento, a gente discutindo o argumento, a narrativa, a gente conversando e tudo mais. Mas, em nenhum momento foi uma coisa do não faça isso. Isso não é MSP. Até porque tem muito disso, né? Ele chama artistas... Pelo que você já fez. É, pelo que a gente já fez, pelo que tem a nossa cara. Então, ele está sempre aberto ao que a gente sugere. houve algumas sugestões, alguma coisa. Você não acha que é melhor fazer isso diferente, ou aquilo diferente? A gente conversava e chegava num consenso. Mas, no geral, o consenso era o que a gente já tinha feito. Então, no geral, foi sempre... E ele é ótimo. Ele é muito aberto, ele é muito nerd, ele tem sempre as referências, ele é muito atento nos detalhes. Foi bem tranquilo. Eu já conheci ele, mais ou menos, de conversar um pouco e ver algumas entrevistas, de ver como o cara era tranquilo. Mas, foi uma surpresa muito positiva. Eu já tinha trabalhado com os editores, mas trabalhar com o Cidão foi mais tranquilo. E até por um ponto que até ele abriu, né? No dia do lançamento, que ele nem ficou tão à vontade de editar tanto, né? E convidou um... Um leitor sensível. Um leitor sensível. Negro também, para ajudar ele nesse sentido. E, como ele estava falando do tom, do não pesar muito a mão por ser um MSP, mas a história que a gente tem para falar sobre racismo não é leve. E a sacada bacana foi a gente encontrar essas duas camadas de falar com o leitor, a criança que vai acompanhar mais e tratar as coisas mais sérias na camada da história com os pais. Isso é uma coisa que ajudou a formatar a história. Um feedback muito bom que a gente recebeu foi de adultos que já são pais. Porque a pessoa consegue ter a lembrança de ser uma criança negra e passar por situações que Jeremias passa, e agora ter filhos. E estar no papel de pai, que nem os personagens dos pais estão na história, e ter que explicar certas coisas. Então foi um feedback muito bom. E é um sinal de sucesso nessa nossa tentativa de criar essas duas camadas. Porque agora, como adultos, você consegue ter essa noção mais madura de como dizer e o que não dizer. A forma de abordar melhor para uma criança. Não foi uma coisa pedagógica. Foi uma coisa nossa de vivência. Não teve uma noção pedagógica da coisa. Nas duas faixas. Nas duas faixas. Mas tem coisas que não são legais. Não é legal falar. É uma pressão que você coloca, às vezes, em uma criança, de entender logo como o mundo funciona, que não é justo. Como adultos, a gente entende melhor. Só que você não pode empurrar isso para uma criança de 10, 11, 12 anos. Então, a resposta que a gente está tendo do público é muito boa nesse sentido também. Tem muita gente que fala, nossa, me identifiquei, gostei muito. Mas quem já tem filhos trouxe uma camada para o feedback que a gente fica muito satisfeito. Daqui a pouco a gente volta para os bastidores, assim, da parte da produção mesmo. Porque o pessoal que acompanha adora saber sobre esses detalhes, assim. Mas indo já para a história. Aqui a gente acompanha o Jeremias passando por várias situações, sofrendo com o racismo em várias situações. O próprio pai dele, a família dele também sofre com isso. E, nos extras, mostrado que vocês trouxeram muitas coisas da vivência, da vida de vocês, para a história. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Como é que foi colocar tudo isso aqui nessa graphic? Bom, acho que contar histórias você conta a partir de vivências. Não importa a história que seja. Pode ser uma história muito louca. Pode ser uma história fantástica. Pode ser alta fantasia. Você tem um nível humano de identificação com o que a história vai trazer. Nesse caso, é uma história humana. Uma história mais simples nesse sentido. Então, nem foi nada tão forte, mas foram lembranças. Lembranças bem específicas que a gente discutiu, antes de eu começar a fazer o argumento. Algo que o Jefferson passou na escola. Algo que eu passei na escola. Algo que a gente passou como adultos, para colocar na pele do pai do Jeremias, o Alexandre. As mulheres das nossas vidas, para colocar um pouco na Carolina, a mãe do Jeremias. Então, essas lembranças enriqueceram a história porque elas não são só nossas. Elas são básicas de qualquer pessoa negra. Então, tem essa verdade na história. coisa que a gente passou. Não haveria como não ser dessa forma. Não tem como. É isso que a gente tem para contar. E nós somos quadrinistas. Então, é isso que a gente tem para contar em quadrinhos. Então, foi fácil e foi difícil. O que eu falei para o Sidão é que nunca um roteiro saiu para mim tão fácil e tão difícil. Eu fiz o argumento em duas semanas. Porque foi um desabafo. Foi muito fácil colocar ali. Depois, eu e o Jefferson conversávamos como um diálogo. E ele deu uns toques muito bons. Como ficar uma fala mais clara. Porque, às vezes, ele me dizia... Eu entendi o que você quis dizer com essa fala, mas ela pode ficar mais clara. E era verdade. Ela podia ficar mais clara. Ela podia ficar mais precisa. Então, a gente foi trabalhando nisso para ficar mais... Para ficar com uma realidade maior. Esse argumento de que é quase como uma história que tange a vida de qualquer negro. É porque... Então, é isso. E essa particularidade de dizer, ah, isso aconteceu comigo... TG, é meio que acontece com todo mundo diferente. Isso acontece. É de uma forma muito similar. Às vezes, não é bem especificamente como aconteceu na UFQ. Mas é tão similar. Sabe? Então... É... Às vezes, não precisa entrar tanto nos detalhes. Sim, sim. Eu fico imaginando, e só imaginando, como é que essa história que vai ser impactante para um moleque novo, negro, já está sendo, para quem já leu. É... Vocês pensaram já nisso? Sobre o impacto que vai ter para uma molecada? E, além disso, eu queria saber, teve alguma obra na época que vocês eram crianças ou adolescentes? Alguma coisa que impactou vocês dessa forma, assim? Que eu tenho certeza que isso aqui vai impactar. Então, eu estou afirmando já isso. Teve alguma obra que fez esse papel? São duas perguntas. Não, eu vou pensando. Vai lá, vai lá. É isso que eu ia fazer. A primeira coisa é sobre... Ai... Olha, sinceramente, eu não via muitos personagens negros, cara. Eu não via. Eu lia quadrinhos de super-herói. É... Eu lia bastante quadrinhos de super-herói, assim, o que dava, né? Eu não lia muitos, né? Tipo, você tinha que focar em algum pouco mais para conseguir ler. Mas, no geral, os quadrinhos de super-herói parecia que se passava na Suécia, tá ligado? Porque não... Não parecia que se passava nos Estados Unidos, né? Você vai ver todos os super-heróis são americanos, né? Tipo, a maioria dos super-heróis são americanos. Mas parecia que se passava na Suécia. Porque não era... Não tinha personagens negros de destaque, assim. Pra quem hoje vê certos personagens no cinema... Tipo, cara, pra mim... Pra eu ver o Falcão nos quadrinhos, cara, sei lá quando que eu vi. Pra eu ver o Pantera nos quadrinhos, sei lá, entendeu? Então, tipo, não tinha muitos personagens negros, assim. Que eu falava, nossa, é isso. Eu acho que um que o Jair já estava mais velho, mas que bateu legal, foi o Super Choque. Foi um negócio legal poder assistir. Aí eu já era estudante na Quanta, Academia de Artes, com o Jefferson. E isso bateu legal. Bateu legal. Porque estava no começo de querer contar histórias e tudo mais. E aí eu fui conhecer o Dwayne Macduff. E aí eu fui ver o que o cara tinha criado. E o Super Choque, o personagem é um adolescente, então tudo você relaciona com Homem-Aranha, né? Tudo parece a mesma. Porque ele era o adolescente que se ferrava e que tinha problemas e que tinha a escola e aí ele tinha que combater o crime. Mas era isso. Era um garoto jovem com uma família negra, uma questão pessoal. E até em algum ponto da animação ele vai para a África, ele comenta como ele se sente parte. Ele não é um menino negro mais, é só um menino. Então foi forte, foi impactante, foi muito legal. Para mim foi um Super Choque, mas ele já estava com vinte e poucos anos. Quando eu era moleque não tinha isso, não tinha isso. Mas e além de quadrinhos assim? Então, mesmo literatura, mesmo literatura, cinema, sabe? Eu acho que a coisa que eu mais gostei quando eu era moleque foi o Maluco no Pedaço. Foi o Maluco no Pedaço. Para mim isso fez uma diferença brutal. De poder ver uma família negra discutindo isso. E não era só isso, tinha outras questões, questões humanas não mais. Tipo, relacionamento pais e filhos, namoros, brigas de irmãos. Era normal, só que também tinha alguns episódios que eram belengais. Que eram fortes, que ela pegava sobre isso. Sobre o racismo, sobre essa situação. Mesmo num ambiente rico que eles estavam em Bel Air. Então, acho que a primeira coisa que me impactou não foi no Brasil. E foi, na verdade foi antes, foi Ed Murphy e depois foi o Maluco no Pedaço. E depois, quando eu já tinha vinte e poucos anos, foi super choque. Mas era difícil, não tinha realmente mais do que isso. Narrativas negras, conhecendo agora com o de Salete quase. Então, não existia... Também não sei se vai impactar dessa forma o que você está falando. Eu sei que tem... Faz parte de coisas do momento que está surgindo que pode alcançar essa função aí de alguma. Mas... Eu, criança, não lembro de nada que me apresentasse de verdade. Até como eu já falei, o Jeremias, eu não conseguia enxergar ele nem como personagem... Quando eu via, de vez em quando, Turma da Mônica, Enxergava ele nem como personagem secundário, como já... Como coloca... Ele faz parte do núcleo de personagens secundários. Mas era um figurante. Um figurante que, de vez em quando, colocaram ali... Não... Agora... Sai dos quadrinhos... Aí, as mesmas referências aí, tipo... O Ed Murphy... O Tira da Pesada... O Maluco no Pedaço... O Maluco no Pedaço... E aí... Mas mesmo assim... Mas o Maluco no Pedaço fica uma coisa... Ainda... É, não. Estou a vontade de ver de novo. É muito bom, cara. É, o Maluco no Pedaço... Ainda assim... Criava uma distância. Porque eu não... Essa realidade do negro... Do negro rico... Do negro rico... O americano... É de boa. É outra coisa. Não... Não caía assim, né? Não engolia de verdade. Era um episódio que falava de um ponto específico. Aí você falava... Mas ele só se identifica quase que... Com... Com os problemas. É, não. Você se identifica com o... Com o... Tu viu o nome dele? Com o Smith. É. É, você se identifica com o Smith. Você se identifica com o Smith. Porque ele vende um bairro pobre... Ele vende uma... Ele é um olhar estrangeiro. Ele tá olhando o Bel Air como um lugar muito diferente. E é pra ele. Você não vai se identificar com o Carlton. Não vai, entendeu? Tipo... Ele vira piada. Ele vira piada, é. Mas eu não sei. Você falou aí sobre o Jeremias ser ali praticamente um figurante, né? Na turma da Mônica. Como é que foi pesquisar as histórias dele, as participações dele pra produzir isso aqui? Foi complicada? E aí, partindo disso, já comenta um pouco aí sobre... Como é que foi a produção em si. Você pensou o roteiro, a parte do character design, assim, dos personagens. Como é que foi tudo isso? Vou te contar. A pesquisa foi muito rápida. Foi tipo... Foi muito fácil. Ele tem um... Uma característica específica, que é cânone. É... Que ele tem o boné vermelho. É... Que foi ganhado o avô. Sim. É isso. É. Isso é cânone. Acabou. É só isso. É... Então... Tá. Na hora de fazer o roteiro, eu coloquei isso. A forma que ele ganha esse boné, que vem do avô, tá na história. Isso faz parte integrante da história. Intrínseca da história. É... De resto, a gente inventou. Pais. Gostos pessoais. Escola. E a gente amarrou com as outras Graphics MSP. Que... Criando, às vezes, um universo mais coeso, que às vezes não tinha tanto. A... O Mônica Força, da Bianca Pinheiro, ela já tinha brincado um pouco com outra Graphics. Tem uma hora que ela brinca com a... Lições dos Irmãos Cafage. Mas é um quadro. Nessa, a gente brincou um pouco mais. É... No caso, com a astronauta. E também com os Cafage. E também com a escola que aparece no Lições. A escola do bairro das Pitangueiras. Então... Não havia muito o que você dizer sobre Jeremias. Mas havia todo um universo de Graphics muito interessante. E que poderia fazer parte disso. Que é uma nova... Que é um novo olhar. Então... Eu já tinha... Já fiz um quadrinho com o Jefferson. Que saiu em 2005. Chamado Feliz Aniversário, Feliz Obituário. A gente tinha trabalhado junto. Já tinha estudado junto na Quanta Academia de Artes. Então... E já... Obviamente, por ser amigo dele, já acompanho o trabalho dele. Então, a narrativa ficou por conta dele. Eu fiz um roteiro aberto. Deixei pra ele fazer a narrativa do jeito que ele achava-se melhor. Porque... Seria muito melhor do que qualquer coisa que eu fizesse. Ele tem uma narrativa muito boa. Muito fluida. Então... Tá... É um roteiro aberto que... Que ele tomou as decisões da narrativa. É... Então, eu fiz um roteiro aberto com diálogos finais. E ele fez a narrativa. Enquanto isso, a gente tava trocando bola com o Sidão pra... Pra mostrar. Pra ver qual era, né? Então, o que é legal dele falar... Da narrativa é que... Na verdade, é isso que... É o que me motiva pra contar uma história. Pra fazer quadrinhos é... Minha preocupação com o desenho é a narrativa. Não é um desenho legal... Eu fico até feliz, pessoal... Ah, tá um desenho legal, um desenho bonito... Não é... A intenção passar longe disso, né? É... Ter o compromisso com contar a história, com levar a história pra frente... A gente... Narrar mesmo, né? Então... Como eu tava falando, né? Ele fez o roteiro... Ele disse o... O quê? E na narrativa eu vou com o como, né? E aí... Mais por aí. Tem... Tem... Por exemplo, cenas que entrou... A gente discutindo já depois do roteiro... Já... Com a... Com a... Com a decupagem de narrativa já em andamento... Que tem... Duas cenas... Tem uma cena que eu coloco... No final... Que ela nem entra texto, né? Que é mais um... Que é a... A do ônibus... A cena do ônibus... É uma... Sequência visual mesmo... Criada depois... É... Aquele roteiro das... Só que a gente já tinha discutido... Essa ia ser resolvida mesmo na narrativa... E... A do museu... Que a gente... Conversando... Tirou... Era um... É verdade... Era mais... Ela criou... A gente tentou... Conversando depois... Fazendo a narrativa para criar um... O gancho da... Ali essa cena resolve várias coisas, né? Da... Da trama... É a relação da amizade... Que se quebra ali... O enfrentamento antagonista... E... Jeremias... A cena... Antes ela não... Ela não conseguia carregar tudo isso, né? E nessa fase que a gente... Tirou ela... Do ambiente da escola... Que trouxe até... A oportunidade... Da brincadeira... Com... O easter egg da... Da turminha... E dos quadros... Então... Os quadros... Que não tinha... Então quando a gente tirou... De lá... Falou... Não... Vamos para o museu... O museu... Dá para... É... Abordar... De uma forma bacana... Todas essas coisas... Trazer... Porque não... Não faria sentido... Aparecer as crianças... Não... Não... Fazem parte daquela escola... Tudo... Mas... Tinha que criar um momento... Que... Que é... Uma sequência... Pequena... Simples... E resolver um monte de coisa... Na história, né? E quando eu... Joguei... Vamos para o museu... Beleza... Vou atrás de... Referência... Ah... De artistas... Negros... E tal... Aí ele... Fez a pesquisa... E trouxe... Olha... Esses dois... Quadros aqui... Ah... Vamos... Trabalhar com eles... Aí eu falei... Porra... E agora... Esse que ele trouxe... Da briga de galo... Falei... Então... Esse quadro... Já vai para... Fechar a sequência... Do... Um confronto... Não... Ali você... Marca os dois... É... É... O herói... Antagonista... Ali... Você marca a presença... Então... Aí... Sobre... Character Design... Assim... Eu queria trazer... Da mesma forma... Ele está ali desenvolvendo... O... Conteúdo do personagem... Uma história... O que vem por trás... Eu tenho que trazer isso também... No visual... Para... Encontrar essa forma... Trazer uma bagagem... Enxergar nas personagens... De bater o olho... Encontrar história... Encontrar... Passado... Encontrar... É... Postura... Encontrar... É... Valores... Coisas... Fazer um Jeremias... Que tem um cabelo black power... É... Uma preocupação dos pais... Com alguma coisa de identidade... De autoafirmação... Que... É... É... Se eu fosse... Só em cima... Do design... Que... Tradicional... Do Jeremias... Algo... Já não tinha uma bagagem... Como essa... Assim... Então... Eu não pude ir... No lançamento... Que vocês fizeram... Recentemente... Aqui... Teve até o bate-papo... Vocês... O Sidão... O Sidão... Falou que... Geralmente... As Graphic MSPs... Elas são influenciadas... Pelas revistas de linha... Da Turma da Mônica... Mas... Nesse caso... Aqui... Vai ser o caminho contrário... Vocês fizeram uma história... Tão... Tão importante... Que... Essa história... Vai influenciar... As revistas de linha... Provavelmente... Com uma... Tendo agora... A partir de agora... Uma representatividade negra... Mais forte... Como é que... Vocês enxergam... Tudo isso? Bom... Legal... Que o Sidão... Na escolha de... Fazer uma gráfica do Jeremias... E propor isso para o Maurício... E ele aprovar... É... Gerou um motivo de urgência... Numa conversa... Que já estava rolando... Na MSP... De criar... Mais... Representatividade negra... Eles já estavam... E vai sair... No futuro próximo... Uma família negra... No bairro do Limoeiro... E... E lidar melhor... Com o Jeremias... E tudo mais... Houve uma... Uma conversa... Lá dentro... É... Entre a direção... E os roteiristas... Muito... Muito boa... Muito interessante... De... De uma percepção... De que estava mesmo... Estava em débito com isso... Estava faltando isso... Assim... Então... É... Essa troca foi muito boa... Ao mesmo tempo que a gente está... É... É... Se é baseando no universo... Às vezes a nossa graphic pode inspirar outras coisas também... Então... É... Acho que é uma troca saudável... Uma troca muito boa... Assim... De expansão do universo... Porque o Maurício... Ele tem... Um mérito gigantesco... De ter criado personagens que gerações conhecem... Então por que... Por que não... Aumentar esse público... Né... Aumentar um público que vai... Vai curtir mais ainda ler as histórias dele... Que já tem um público que adora... Mas pode gostar mais ainda... E vai gostar... No futuro próximo... Eu... Eu espero que tenha isso... Que vai gostar mais... Legal... É bom poder contribuir... Né... E se achar que... Que... Valeu a pena... A esse ponto de... Pô... É... Muito foda... Né... É... Essa família que vai... A família sustentabilidade... Vai entrar em linha... Ela gera um projeto deles... Independente da gente... Né... Uma coisa que já estava lá... Mas parece meio engavetada por um tempo... Que... Aí... A contribuição do livro é isso... É que trouxe essa urgência... É... De eles entenderem o... O como... Talvez... Né... Chegar... A... Encontrar o tom agora... O que eles tem que fazer com esse projeto... Talvez... Mais por aí... Eu acho... Né... Cara... Eu acho que... É inevitável... Não comparar... Mas associar o lançamento dessa... Graphic MSP também... Com a... A proximidade do lançamento do Pantera Negra... Né... Porque... Vocês já assistiram... Pantera Negra? Sim... Com certeza... Né... E cara... Eu queria saber... O que vocês acharam... Assim... Do filme... Eu acho que é... Legal perguntar isso... Qual é o que vocês acham que é a importância... O filme da Marvel... Elenco praticamente todo negro... Um puta filme massa... Além da... Toda representatividade... É um bom filme... Assim... O que vocês acharam? O Trump... Foi que é um excelente filme de super-herói... É um excelente filme de entretenimento... Que chega nas casas das pessoas... A família está no shopping... Quer ver um filme... Comer McDonald's... Ela pode ver o filme... É um filme da Marvel... Isso atrai... Só que tem uma carga política muito forte... É... Obviamente... Ele é um chefe de estado... Né... O T'Challa é um chefe de estado... Logo... É um filme político... É um chefe de estado negro... É um chefe de estado africano... De um país não colonizado... E seu antagonista... É... Um... Um primo... Então vira também intriga palaciana... Que é muito interessante... Que cresceu num ambiente... Em que os negros foram escravizados... Toda essa carga política... Ela é muito importante... Muito interessante... Muito diferente do que foi feito... Antes... Em qualquer filme de ação... Então... É um filme ótimo... É um filme incrível... Com um vilão que você se identifica... Ainda mais se você for negro... Você se identifica... Você entende o que ele está falando... Você entende as intenções dele... Você não discorda totalmente... Você fica no meio do... Ah... Esse cara está certo... Mas... É... Ok... Sabe... Tipo... Ele ainda é o vilão... É um filme excelente... E querendo ou não... É... Ele veio na hora certa... Ele precisava ter passado por todo... Antes... Ter passado por vários filmes... Para estabelecer um interesse do público... Para chegar no Pantera... E ser um filme que... Teve mais bereteria... Que o primeiro Vingadores... Isso é fascinante... Então... É... E é interessante... Só a graça... Que é o 18º filme do MCU... É a 18ª gráfica MSP... Em 2018... Eu acho super legal isso... Curiosidade boa... Eu já assisti os Vingadores... E... Para mim Pantera... É o melhor ainda... O melhor ainda... É... É um filme do caralho... Mas... É... O que eu discordo... Do... Do Calça... É... Cara... Eu não consigo enxergar... Eu sei que... Eu sei que tem... De toda a construção de personagem... Se eu jogar... Colocou... Os itens para construir nele... O vilão... Cara... Não enxergo o que o Monger é o vilão... Ele... Ele no máximo é o antagonista... Mas ele não... Para mim não consegue vestir a carapuça do vilão... É... Não dá... Não cabe... Mas não é totalmente mesmo... É... Então... Por... Até pela conversa, né... No dia do lançamento... O Emicida... Abriu ali, né... Um conhecimento de... Da mitologia africana... Para enriquecer mais... Para o entendimento geral... Do que... Do que é a construção de cada personagem ali... E... É... É fácil para o olhar ocidental... Pintar no... Que o Monger... O vilão... O vilão... Entendeu... É ser o... É... Para qualquer tipo de revolta... Ou... Ou... Ação... Militar contra... O colonizador... É... Ser... Taxado de vilanismo... De terrorismo... Né... É... É... E por que... Que o colonizador... Faz guerra em todo canto... E ainda é o mocinho... Né... Que é o... O ponto de... Que eu não consigo... Atribuir... A gente não é o mocinho... É... Ainda é o mocinho... Então eu não consigo atribuir... A... Não é nem a motivação... É o meio que ele escolhe... Né... A motivação... Ninguém discorda... Ninguém discorda... Né... Mas o meio que ele escolhe... Fazer... É... Tornar ele... Invalidar todo o discurso... E tornar ele o vilão... Né... Né... É mais por aí que eu... Que eu enxergo a personagem... A coleção... O Graphic MSP... Também tem muito papel... Assim de... Apresentar... Os quadrinistas... Os autores... Para um público... Que não é... Às vezes não é tão aprofundado... Assim em quadrinho nacional... Não conhece... Tanto as obras... O mercado assim... Então eu queria... Deixar um espaço aqui... No final do vídeo... Para vocês comentassem... Que vocês comentassem um pouco... Sobre alguns outros quadrinhos... Que vocês já fizeram... Por exemplo... Eu li recentemente... O Jockey... Que você fez o roteiro... Eu já li o... La Dançarina... Que você desenhou... Se vocês pudessem falar um pouquinho... Sobre algumas outras obras... Que vocês já fizeram... É... Eu tenho mais outros... Dois quadrinhos... Que é o Jockey... Que... É o desenho do André Aguiar... Saiu pela Aveneta... Ele... Que se passa... Numa... Numa São Paulo... Mais fictícia... Assim... Uma história... Meio baixa fantasia... Que... É... Muito se passa... No Jockey Club de São Paulo... Em que... Alguns personagens... Estão atraídos... Por... Por várias questões... Nesse Jockey... É... Sem saber... Que algum... Que existem forças sobrenaturais... Ali... Nefastas... Né... Contribuindo com a... Alta Sociedade... Então... É um... É um Noir... Basicamente é um... É um Noir... Mas é... Mas é brincando com fantasia... Também... Em 2016... Saiu... Crônicas da Terra da Garoa... Com desenhos do Tainan Rocha... Que saiu pela... Editora Cési... É uma história bem curtinha... É... Que eu fiz com o Tainan Rocha... Que... Que ela é mais uma situação... Né... Que é um... Cara... Que... Está... Diagnosticado... Com saudade... Está... Sofrendo... Morrendo de saudade... Então... É uma brincadeira com isso... Com esse sentimento... Assim... De uma... De uma forma... Que ficou muito bonito... No teatro do Tainan... Os trabalhos... No momento agora tem... Que já estava rolando... Antes... Né... Do Jeremias entrar... Então tive que dar uma pausa... É... Tem uma... Webcomic... Não era para ser webcomic... Né... Era... É um material... Para o mercado americano... Com o roteirista americano... E tudo... É... Que é a... Arcanicelli... E Mr. Steam... Né... Está no Tapas... Ah... Antes veio... La Dançarina... Né... Com o Lilo Parra... Com o Lilo também... Fiz... Tempestade... Que saiu pela Nemo... No mesmo ano... Saio com a Marcela Godoy... O... A Dama do Martinelli... Pela Devir... Participei de várias... Coletâneas... É... Bang Bang... Da Devir... Que era o Gunnedown... A coletânea... Teve uma... A Image... Que é a... Otilau Territory... O 3... É... E... Os Quebra-Queixos... Do... Do... Quebra-Queixo... Tecnorama... Do... Marcelo Campos... Participei dos 3 volumes... O Fim do Mundo... Em Quadrinhos... Da Quanta também... Se é pela Devir... Aí eu faço a história com a Marcela Godoy... De novo... E... Tem o Front... Aí foi a história que fizemos juntos... Front... 16... É isso? Sobre morte... E aí a história... Acho que é por aí... Beleza... Então é isso... Obrigado pessoal... Pelo tempo de vocês... Então... Jeremias Pelli... E mais essas outras obras aí... Dos caras que eles já falaram aqui... Valeu pessoal... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Valeu... Até a próxima... Esse conteúdo só foi possível... Graças aos colaboradores do Papuzine... No Apoia-se... Se você também quiser contribuir... Para que o Papuzine continue... Com esse conteúdo... Sobre quadrinhos... Entrevistas... Coberturas de eventos... Perfil quadrinístico... HQs e negócios... Vá em apoia.se... Barra Papuzine... E colabore com o valor que você puder... Tem recompensas... Entre elas... Sorteios de quadrinhos... E esquetes... E a sua ajuda é muito importante... Para que o Papuzine... Continue existindo... Da maneira que ele existe hoje... Então é isso aí... Eu queria agradecer mais uma vez... Os colaboradores do canal... Valeu... Até a próxima...